1, 2, 3, 4 Aquela linda prostituta de otrora Hoy estribuchan en el Paraguay Dos infernitos de baja cualidad Viraron brujas sin poder re-infeichizar Viraron brujas sin poder re-infeichizar Ay, mamá, ay, mamá O que eu fiz para estas engradas Nem depois de tantas garrafas Não descansou pra minha carcaca Ay, mamá, ay, mamá O que eu fiz para estas engradas Nem depois de tantas garrafas Não descansou pra minha carcaca A perda gorda baricosa já não dança Só as pelancas vivem a bailar Os pelarões mal iluminados E o meu beijando o outro tocha pelo bar E o meu beijando o outro tocha pelo bar Ai, mamá, ay, mamá O que eu fiz para estas engradas Nem depois de tantas garrafas Não descansou pra minha carcaca Ay, mamá, ay, mamá O que eu fiz para estas engradas Nem depois de tantas garrafas Não descansou pra minha carcaca Viva! Viva Don Lugo! Viva Don Lugo! É de gente assim Memorias are made of this Viva Don Lugo! Viva don Lugo! Viva Don Lugo! O que é isso?